Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Gente, seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo que é modinha aí no YouTube A gente tá vendo vários vídeos desse, só que cada um tem um tema diferente E hoje eu vim trazer um tema que eu tive uma ideia aqui pra vocês Não sei se vai dar certo, pode ser perigoso, pode ser que não seja Mas é um vídeo muito legal que é o último a sair do freezer Tá muito gelado aqui dentro, olha isso aqui Mostra amor, olha isso aqui É gelo ó, tá vendo? Se eu ficar passando dentro coisa, ó, é gelo puro, ó Tá muito frio aqui dentro Essa é a ideia, a gente tem que tentar ficar o máximo possível dentro do freezer Vai ser eu e minha namorada, né amor? Eu e ela, a gente vai ver quem consegue ficar mais tempo dentro do freezer E o último a sair do freezer vai ganhar, preparada? Sim Dois mil reais Dois mil reais pra última pessoa que sair daqui A gente combinou de... O cachorro tá entrando no mato Entrou A gente combinou de eu vou dar mil e ela vai dar mil É uma aposta, é como se fosse uma aposta A gente tem que cada um dar mil e quem ganhar leva tudo Então quem ganhar vai levar dois mil reais Não quero perder porque não tá muito fácil, né amor? No caso você vai ganhar mil reais, Sônia Já é bastante coisa? Os outros mil reais você só não vai dar, vai ser seu já Já é alguma coisa mil reais Se bem que eu vou gastar tudo com ela, dando presentes Mas tudo bem, vamos lá fazer esse vídeo então O que que eu vou fazer? Ó, tá voltando, tá voltando Tá mentirando Põe mãe, amor Vê se agulha Como é que tá? Tá mentirando Tá fria? Tá Nossa, ficou a marca dos agulhos certinha Fica esse desenho Só que aqui tá mais gelado que aqui, ó Tá vendo que não sai? É verdade Então eu vou ficar desse lado aqui? Eu vou ficar aqui que tem menos gelo Mas você não consegue ficar aqui não Claro Tenta entrar aí, deixa eu ver Não cabe Meu Deus, não te capta Não, sai daí Deixa eu te ajudar Segura na minha mão, amor Então como é que vai funcionar? A gente vai abrir aqui, ó As duas tampas E vamos ficar primeiro em pé Dentro do freezer Porque o desafio ele vai piorando, né? Vai ficando cada vez mais difícil Então o que que a gente vai fazer? Depois que a perna estiver toda fria A gente vai piorando o desafio A gente vai jogar um pouco de água do fundo Você não me falou isso não Vai ficar mais frio ainda E depois a gente vai entrar e vai fechar a tampa do freezer Ah não Vai Amor, é o desafio Você quer ganhar dois mil reais? A gente vai ficar preso aí Não vai Isso aqui abre, ó Fácil de abrir Abre por fora Mas e por dentro? Por dentro é só levantar, ó É fácil Quer ver? Eu vou testar Vamos testar? Eu vou testar pra vocês verem Vamos lá Nossa, tá muito frio Tá Tá muito frio Vai, me fecha aqui Deixa eu ver Meu Deus do céu Pode sair? Pode Tá vendo? Tá Tá pra sair Deixa eu sair daqui logo Porque senão meu desafio vai começar mais cedo Não vai valer Então beleza Vamos começar esse desafio Então vamos lá, amor Você vai Olha o que que tá atrás de você Tá atrás de mim? Hoje tem café? Você vai ser a primeira a entrar, amor Fica à vontade Eu vou ser a primeira não Vai Eu entrei pra testar agora Você tem que entrar primeiro Porque eu vou te filmar entrando E depois você pega a câmera e me filma Ai meu Deus do céu Então, amor Pode entrar, amor? Pode Você vai entrar depois, hein? Entra do lado de lá Pode cá, mas aqui tá menos frio Acho que o pai aconselho Enfim Vou entrar Meu Deus do céu Já tá gelando meu pé todo, velho Eu quero só ver como eu vou fazer isso que você fez Acho que eu vou ganhar Eu que vou ganhar Vamos apostar? Vamos apostar Já tava apostando, né? O dinheiro Nossa, encostei as costas Não precisa ficar aí dentro, não Encostei as costas Ah, é verdade No início já fica em pé Então agora é a sua vez Corre na câmera Eu queria ficar desse lado aí Deixa eu ver qual lado Meu Deus do céu Aqui tá menos gelado, tá aqui lá lá Nossa Deus, se você vai ficar assim Eu vou passar pra lá Tô com medo de cair Ai Não tá mais gelado aí? Nossa, minhas costas tá encostando no bagulho Pronto, tá do jeitinho que você quer Uhum Então agora tá de boa? Tá dando pra gravar? Tá tudo certinho? Ó, tamo aqui já Dentro do freezer Com o pé dentro do freezer Encosta o pé na parede Ai Tá muito gelada Bora, vamos ver quanto tempo que a gente consegue ficar aqui E quem vai ganhar Dois mil reais de prêmio Demorou? Gente, olha isso, véi É mais gelado É, vai ser mais gelado Olha aqui Isso aí Deixa eu ver Escreve meu nome aí Nossa Nossa Ficou top, hein? Olha como que é aqui dentro, gente É muito frio Deixa eu tentar mostrar bem de pertinho É dois N Mas que eu escrevo seu nome errado Eu tô encostando Quando a gente senta, a gente sem querer encosta Nas paredes do freezer Que são as mais geladas Nossa, amor Você prendeu meu dedo Mudou Desculpa É que atrás de mim Atrás do Cégrate Ah, você que escolheu esse lado aí Eu quero trocar Não, não pode mais Amor, a gente só esqueceu de uma coisa De quê? Mostrar a hora que a gente entrou Mostra aí Pega o celular aí Vou mostrar a hora agora Nesses exatos momentos são Seis e meia Seis e meia da tarde Já era pra estar escuro Mas a gente tá no horário de verão Vou pôr aqui Ó, não pode sair Por quê? Já quer roubar a gente Avar algo pra vocês verem Vai molhar, não é Seguinte, eu acho que ficar em pé Tá muito fácil Eu acho que a gente já pode Piorar alguma coisa Nessa situação O que você acha? Não, porque a gente começar agora Não tem problema A gente tem que piorar, cara É um desafio Eu quero ganhar dois mil reais logo Sabe qual vai ser o desafio? Lembra que você perguntou Por que eu coloquei um bote de água Que do lado? Ah, mentira Sim Vou colocar água Embaixo dos nossos pés A gente tá chinelo Então vai ter água Mas é só pra gente Não poder sentar no chão Porque se a gente sentar Vai ficar mais frio ainda Pode sentar Mas eu não recomendaria Essa água já tá gelada Porque ela já tava aqui dentro Nossa Vai tá mais gelada ainda É só um pouquinho, amor Vamos lá Preparada? Não Eu também não Tá gelada Eu sabe que tá gelada, amor Tem que jogar em mim também, né? Eu sou justo Nossa senhora Tá enchendo muito Pronto Deixa eu ver Pior que ela vai ficando cada vez mais gelada agora É perigoso até dela congelar, você sabe, né? Mas é o desafio A gente tem que fazer Você só não vai conseguir sentar no chão Vou ficar assim, ó Posso pendurar aqui Ficar em pé Você não vai ficar pendurada? Não aguento meu peso Não dá Ah, nossa Tá jogando água no meu pé aí Não vale Não, amor Não vale Aí é fácil demais aqui Sentou em mim agora Não vale, amor Não vale Enfim Vai ser o seguinte A gente vai ficar meia hora Cada desafio E a gente vai ter que aguentar meia hora Que eu acho que é o suficiente Pro gelo já congela bastante E a cada meia hora O desafio vai ficando pior Então daqui a algum tempo Eu volto com vocês Pra vocês verem como é que a gente já vai estar Galera, é o seguinte Vou pegar o celular aqui pra vocês verem Já passou exatos 20 minutos Que a gente tá aqui dentro E já deu o gelo de novo, né Porque o gelo tinha saído Porque a gente ficou raspando a blusa aqui A roupa e foi saindo Mas aí, ó Já conseguiu dar gelo de novo Porque a gente E a água tá muito gelada É, a água tá muito gelada O gelo deu de novo Porque a gente ficou mais empeto que tudo, né amor A gente ficou meio sentado aqui conversando E olhando o celular Só que aí, o que que vai acontecer? Agora vai dificultar um pouquinho mais, amor Não vou esperar meia hora, não Acho que já dá pra dificultar Porque tá muito fácil pra gente Não tá muito fácil pra mim não A água tá com gelada Tá fácil sim que eu sei Porque vocês não reclamam ainda comigo Mostra aí como é que tá aqui embaixo Essa água tá muito fria Vocês não tão conseguindo sentir Mas ela tá muito gelada Porque ela já tava friando Imagina dentro de um freezer Tá muito gelada Agora eu vou dificultar um pouco O nosso desafio A partir de agora A gente vai ter que ficar aqui dentro Sem chinelo Eu não vou ficar, não? Descalços Tá muito gelado Vamos ficar aí Eu vou começar só pra mostrar Mostra aí O meu chinelo é de madeira Já tá gelado Não tem importância, ó Ó Meu Deus do céu É muito difícil, véi É muito difícil Ai Meu Deus do céu Alguma vez na casa de vocês Já deixou cair gelo no chão Sem querer E vocês pisaram no gelo Essa é a sensação que a gente tá sentindo agora Só que no pé inteiro Pode tirar o chinelinho aí Peraí, deixa eu gravar Eu vou tirar daqui a pouco Meu bem O desafio é agora Pode tirar Fria, né? Eu vou ficar aqui, ó Porque aqui tem um pó assim Pra sair Não Pode ficar lá Agora Vou jogar água no seu pé Se você jogar no meu Eu vou jogar no seu pé Não adianta Vou jogar água no seu pé Vou jogar Ai Para, amor Chega, 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 chega Meu Deus, tá bom Ok Então agora O desafio ficou um pouco mais difícil A gente tá dentro do freezer Descalço Com água No fundo Então agora a gente fica mais um tempinho Fica Você acha que você aguenta? Que hoje já passou Três minutinhos só, tá? Desde quando a gente tirou o chinelo Lógico Ele já parece a eternidade Mas enfim Eu tô, pra quem não sabe Eu tô gravando stories Durante o processo Então entra no meu Instagram lá Que vocês vão ver Como é que tá sendo A nossa briga Aqui dentro desse freezer Tô gravando mais detalhes, né? No stories Porque aqui Se eu ficar só colocando detalhes De cada processo O vídeo vai ficar muito longo Então aqui eu tô colocando Nas principais partes E lá no stories Eu tô mostrando mais detalhes Meu Instagram é esse aqui Vai lá no meu Instagram E me segue lá Que vocês vão ver sempre Os making of dos vídeos Se vocês quiserem, né? Trocar uma ideia comigo Me chamar no direct Demorou? E outra coisa também Eu queria pedir pra quem não for inscrito Se inscreve no canal Porque eu tô postando Bastante vídeo da hora Assim agora Eu tô com umas ideias tops Anotadas pra postar pra vocês Né amor? Sim E muitas delas Minha namorada vai participar Eu acho que depois dessa aqui Você nem vai querer mais participar, né? Ficou com trauma Com medo Tá congelando meu pé Então se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação também Que é muito importante Demorou? Porque Porque senão Vocês nunca vão saber Quando vai sair vídeo E quando vocês for ver O vídeo já é antigo Então ativa o sininho Que aí sempre chega na notificação Ah, Brennan lançou tal vídeo Aí se você Se te interessar Você clica e assiste na hora Demorou? Então é nóis Então a gente vai Sofrer mais um pouquinho aqui Já passou mais dois minutos Daqui a pouco eu volto com vocês Uh! Que desgraça Misericórdia! Como é que tá aí amor? Péssimo Mexendo o celular aí, né? Já passou uns 20 minutos Ou menos Só que Eu pensei o seguinte O desafio Não é só o pé Ficar congelado É o corpo inteiro Então eu acho que Com a tampa aberta Tá muito fácil Não vou nem esperar Passar as meia hora Eu acho que eu já vou piorar Na nossa situação Amor Ah não Vou Minha perna já tá ruim De ficar assim Ah, então agora vai ser Nosso corpo inteiro Vai ter que piorar Esse é o desafio E eu quero muito saber Quem que vai ganhar 2 mil reais Vai ser eu E se eu ganhar Eu vou comprar um temperamento Ah não Você vai comprar um negócio Não vou Eu já te dei muito presente Nesse Natal Nesse ano novo Vou levantar Porque minha perna tá doendo muito Mas acho que você não vai Poder levantar não Sabe por quê? Agora é a hora que a gente Vai fechar isso aqui Não, espera um pouquinho Não É agora mesmo Vem cá Pode sentar aí Eu vou colocar meu celular Aqui então Porque vai ficar Você não vai querer mexer Então entra aí Tá preparada? Não Então vamos amor Senta aí e abaixa aí Que eu vou fechar Ah, antes vamos ligar o flash Pronto Fechei você Ai, minha cabeça Agora é minha vez E eu acho que eu sentei sem querer Meu Deus Nossa, eu sentei É porque a minha bermuda Ela é muito mole Então ela Ai, ela tá na água Ai Ai Olha isso Olha isso amor Olha aqui Mostra aqui Minha blusa colou Meu Deus Eu tô com medo da gente ficar presa Que minha cabeça já tá doendo Meu Deus Meu cabelo soltou Gente, desculpa Se a gravação ficar um pouco ruim Mas é porque aqui dentro Não tem muito espaço Ainda mais pra duas pessoas Olha isso Olha o tanto de gelo Que tá aqui no freezer E tem água no chão E tem água no chão É, agora eu quero ver Agora eu quero ver Nossa, seu olho ficou claro Seu olho ficou claro Que doido Mostra o meu Mostra o meu Ficou claro também? Ficou, seu olho é claro Certo? Ai, colou meu cabelo Caralho Colou seu cabelo? Gente, seguinte Pra o vídeo não ficar tão grande Eu vou desligar agora a câmera Você vai desistir? Não, nunca Não vou desistir Eu vou ganhar esse negócio ainda Mas eu vou desligar a câmera E vou fazer uns stories Pro meu Instagram Que é esse aqui Me segue lá Pra vocês verem Como é que a gente vai sofrer Que é agora, viu? E daqui a alguns minutos Eu volto com vocês aqui Tá nóis A outra Nós estamos bem Numa situação horrorosa E ela tá tirando fotos Pro Instagram Não Pra postar Como que você judia de mim? Eu não tô judiando, cara É uma aposta Você já falou pra todo mundo Que é uma aposta Que eu vou ganhar aposta Pra mim tem essa grade Pra ela Tem uma parede gelada também Então pra ela A situação tá bem complicada Foi você que escolheu Esse lugar aí, amor Acho que eu vou dormir, amor Se eu deitar aqui Não pode dormir Não pode dormir? Não Você encostar aqui assim, ó Você sabe quantas horas que já é? Quantas? Oito e vinte e cinco já Nú A gente começou seis e meia Seis e meia pra oito e vinte e cinco Quase duas horas Gente, eu escutei a porta abrindo Quem que é? O povo não sabe que a gente tá aqui não Ai, meu Deus O que que é isso aí? Caramba Sai daí agora Vocês vão adoecer Não tá rápido Não, mas é um desafio Amor, fala, cola Mãe, a gente vai ganhar dois mil reais Só que eu já não tô conseguindo O último que sai vai ganhar dois mil reais Não, vamos embora Que tá tudo aí Vai ser eu Não, Saúl, eu te dou um presente Isso é sério? Eu te dou uma pneumonia? Não, vai dar nada Não, não Jura, eu te dou um presente Eu quero presente Tô pensando a saúde de vocês Você quer roupa? Você quer roupa que eu sei? Não, quero roupa Aquele colar que você gostou Tô ligado, sogra Sogra Vou te dar um colar de cruz De cruz? Aquele maravilhoso Ó, já tá Já tá aceitando a situação Aquele colar então, sogra Fechou? Fechou? Gente, não é fechar Vocês vão ver Fechou Vamos continuar Vamos continuar Aproveitou Eu já tô tremendo já Amor, o que você falou? Acho que eu vou desistir Eu acho que alguém ganhou dois mil reais Esse alguém sou eu Por que você vai desistir? Tem que explicar primeiro pro pessoal É que tá muito frio Não vai, meu bem Vai, sai que é o confirmação Não tô nem conseguindo levantar direito Porque a minha perna tá doendo Gente, então como vocês viram Quem ganhou foi eu Amor, sinto muito Tadinha, ela tava Ela arrumou toda Produziu toda Pra ficar no meio do gelo Molhando todo no gelo Isso é muito forte, viu? Mas os dois mil reais Vão pro vencedor aqui E eu garanto que eu vou fazer bom uso Desses dois mil reais Vai ser todos meus E galera, é o seguinte Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Pode se inscrever no canal Porque vocês vão gostar dos próximos Que vão vir também, viu? Essa semana aí vai vir uns vídeos muito top Só vídeo doido, assim Vídeo com coisa diferenciada Vou gravar vários vídeos agora Com meu namorado Mas eu já sei qual vai ser o próximo vídeo, amor Qual? Não vou falar Não vou dar spoiler Mas é um vídeo que eu acho que Você vai ganhar Porque é um vídeo que é O meu ponto fraco Pelo menos esse, né? Enfim Se você quer saber qual que é o vídeo Se inscreve no canal Me segue no Instagram também Não sei que lá eu vou Eu sempre tô atualizando vocês Quais são os seus vídeos E sempre tô postando os making of dos vídeos Demorou? Se você quiser ver como é que foi a loucura Que foi dentro desse negócio Dentro desse freebie Entra lá no meu Instagram Que eu postei vários stories lá Da gente abrir aqui dentro do lado Demorou? Então é isso Um beijo Fiquem com Deus Amor vocês